Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, como vocês podem ver no título Eu não hackei o canal da Natasha Eu não peguei o canal dela É só gente, que a Natasha foi viajar E ela pediu para mim gravar algum vídeo Para vocês Não ligue para a Milena que fica gritando Tudo bem? E eu estou aqui com a Juju Cala a boca E hoje Gente, eu estou também com a Milena Olá, vai cá Que o meu canal e o canal dela vai estar aí na descrição Então gente, como eu estava falando Você não tem o canal, né? É, você não tem Então Gente, como eu estava falando A Nath foi viajar Como eu estava falando Como eu estava falando Meu Deus, gente Fica quieto Como eu estava falando, a Nath foi viajar Ela mandou para eu gravar alguns vídeos Para vocês Que ela não gosta e fica sem vídeo Para vocês, né? Então vamos lá começar, né, gente? Gente, eu estou com o martelo Então vamos Ela está com o martelo Vamos escapar do pisão live Porque também vai ter outros vídeos, né? Comigo E eu não sei que vocês lembram de mim Mas eu já participei de um vídeo da Nath Que eu passei vergonha Foi a correia dos inscritos Que bom Vem, vem Vai cagado A Juju é muito feia, gente Vou dar uns tapas Que você vai ver Vamos 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 Como dar tapa na pessoa Como dar tapa na pessoa Eu quero dar uns tapas na minha Gente Meu canal vai estar na descrição Como eu já disse Eu sou muito repetitiva Beleza? A minha mãe Ela grita demais Mas tudo bem Ok Ai, sai Sai Paz da tapinha Bosta Como faz isso? É shift? É shift? É shift? Não É É É É É Como faz isso? Como faz isso? Me ensine Não sei fazer É 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 O que Aperta Oh, juregue Olha onde eu estou Oh Anei, eu estou apertada da coisa Opa, opa Oi, 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 oi Eu estou Oh, meu Deus Eu estou encalada Eu estou encalada Alguém ajuda Eu Eu estou encalada Eu estou encalada Ae Obrigada Alguém Alguém falou Eu estou encalada Não, eu não te falo Ah, tá Não, eu não te falo Milena, essa bunda Você é muito legal Eu sei pra onde é Eu estou encalada Opa, 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 opa Vai na frente Ai, não quero, mas cacete Aqui, pronto Vamos correr, vamos correr Opa Oxe, como assim Você não está nada Não Ah, não está estranha Então, gente Vamos lá Gente, não fiquem revoltados comigo, tá Relaxa, não me xingue Eu estou da paz Eu vou ver Ok Ok Eu estou encalada Eu estou encalada Eu estava encalada Quando eu estava Eu estava encalada Eu estava de primeira vez Oh, bunga Sabia É para cá É para cá, ó É para onde, juregue? Eu quero fugir É para fora É vida louca É vida louca, mano É vida louca Ai, eu posso correr Eu esqueço disso, gente Eu esqueço que eu posso correr Eu não tirei Meu Deus Ah, calma aí Calma aí, gente Ah, onde, onde? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, aqui Ai, meu irmão Ai, minha irmã E eu Ai, minha irmã Opa Opa, opa, opa Com licença, minha filha Vamos lá pegar o carro A nossa Ferrari A nossa Ferrari, tá Vamos lá pegar a nossa Ferrari Porque a nossa Ferrari É top Meu Deus O que essa entrada está falando? Imagina Seus áudios Meu Deus Vamos Nesse pronto aqui Aqui Meu Deus Gente, é porque Nós ia comer Nós tentamos Já duas vezes Não errada A última vez Olha, como é O que é isso aqui? É um carro É um carro É um carro É meu carro, gente Opa, opa Ó a Ferrari Que bosta, hein Que bosta Eu vou dirigir Eu não sei dirigir Eu não sei dirigir Eu vou na É de noite É de noite, ui Ai, alguém dirige Eu não sei dirigir Calma aí Deixa eu sentar Noela Meu Deus Eu tô Olha onde eu tô Aí, consegui Vai Vai com Deus Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou na praia Dirigindo o meu carro Final vermelho Parou Parou Como é que o impacto O que é isso aqui? Não sei cantar Tá bom Parei, parei Parei Obrigada Eu não tinha E eu Ai, onde eu tô Gente, vamos O que? Gente, vamos terminar o vídeo por aqui Cadê a Ju? Cadê a Ju? Vamos logo terminar o vídeo Vai logo! Cadê a Buxê, menina? Vamos acabar com a arma na mão Gente, eu tô presa Eu tô presa Eu tô presa É bem ligada Eu tô presa É mesmo? E agora Dê Dá reset, minha gente Ah, não 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 Ah, alguém tá me matando Alguém tá me matando Gente, eu nasci lá Na arma Eu nasci lá Ah, mas eu não posso dar reset Tá feitado O que? Tá Vou pegar as armas Eu sei onde é Só que eu não sei onde é Oxi Não vou dar reset Não 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 posso lá Que bunda Calma Ah, não Pera Eu acho que é aqui Calma, não É Não 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 é assim Não Não, gente Olha Calma Ah, o carro Calma Calma Eu vou pegar o carro Eu vou pegar o carro Eu não vou pegar a chave Gente, vamos terminar aqui Em cima desse prédio Calma Calma Paraná Paraná Tem mais aqui Temos que ir nesse vídeo Em algum lugar Sabia? Eu não vou pegar o carro Oxi Aê Chame a gente Dois pra preso Não só pra ver o carro É Aquele carro é de quem? Eu não falo nada Opa Achei 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 Volta aí Oi, Cat Dei reset Eu não achei Eu só não achei Oi Oi Me dá um abraço Me dá Me cana, amiga Ah, tá bom É É Olha Me levou Cat Eu quero achar o lugar É Você vai ali Naquela Negócio Opa 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 Que top Olha Como que eu tô AAAAAAA Gente Que eu não te dar Esse vídeo Eu sou preguiçosa Mas eu vou tentar Invitar Cadê? Onde eu vou? Onde eu vou? Opa Marca livre Aqui Eu vou dar reset Eu vou dar reset Eu vou dar reset Bem feio Opa 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 Toma nossa cara Guerra de arma Vai Vai Guerra 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 Nada Opa Mata Gente, vamos acabar o vídeo Vai Vamos acabar o vídeo Ai meu Deus 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 Então vamos acabar o vídeo No carrinho Gente Eu quero Meu Deus Ai Ai sim Ai eu vou acabar aqui Tá Vamos acabar logo o vídeo Bosta Tá Então gente Calem a boca Então gente Esse é o vídeo Se não gostaram do vídeo Eu sou lá Se não me colocou Se não me inscrito Fica com Deus E tchau Um beijão Tchau 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 Tchau